Pessoal, já tá aí de tardezinha O dia de vir aqui com a galera aqui de a pé aqui Que agora é ponto turístico Aqui na entrada, no cabeçamento da ponte Que agora é ponto turístico, é local do povo ir entrando aí Né, saidona aí pra São Romão aí E aqui galera, igualmente vocês já viram nos outros vídeos Aqui é o local da saída e entrada É, e a pré-imental é aqui mesmo, como é que é? Tá queimando o estresse? É, tá bom demais Pessoal, olha pra você ver aí galera Olha pra você ver aí galera Alembrando vocês aí, o pessoal do canal me falou aí Alembrando vocês do prazo Né, do prazo de execução aí da obra da ponte, né Aí ó, execução, 7,720 dias Vai ser aí, dois anos, um pouquinho Obra, valorização aí, ó 112 milhões, setecentos e sete, oitocentos Oitocentos e pouco aí, né Aí ó Mais segurança e conforto para os mineiros Obra, revitalização com recurso pessoal Do termo de reparação do Bromadinho Que desastre que teve lá Vambora Galera, agora vamos na beira do rio, galera Fazer caminhada, matar o estresse E nós ver lá Onde vai ser o cabestamento Vamos lá Vamos lá, galera Vamos descer na beira do rio agora Onde... Opa, joia Vamos ver a ponte Onde vai ser a futura ponte Em nome de Jesus, graças a Deus É, 44 quilômetros, tá a placa ali Vamos mostrar para a galera Mas a galera já sabe Já, mas é bom Aí ó, ajuda e cuida Dessa rodovia Não estou certo não, parceiro? A cara vai ser a futura dela daqui, ó Hein? Sobre a ponte O que você acha da evolução Que vai vir aqui para a nossa cidade aqui? Pô, cara A evolução vai ser coisa boa demais Porque já acabou esse negócio De esperar balsa aí Sofrimento danado Deus me livre Dormindo por de lã Os muriçocos matando a gente A hora passa direto aqui Já sai no aeroporto lá na frente Caminho de Monsclar, Belo Horizonte É isso aí, galera Tá vendo aí, galera? E tem mais uma, pessoal E tem mais uma que está de tarde A filmagem não está muito legal, não Mas, escuta aí Isso aqui, ó Isso aqui Vai ser um movimento tão grande Tão grande Na transição do grão para cá Para essa região Levando aí de Vamos supor, Urucuia Goiás Rio Grande do Sul Emendando aí Para nós, Goiás Afora aí, ó Levando aqui Retinho aqui na perimental Cortando aqui Igualmente o amigo falou Vai cortando esse matão aí Sai lá no aeroporto Montes Claro E para onde queira ir É ou não, é, parceiro? É você isso, Bé? Deixa eu cortar Esse aqui, o cavalo é o meu Vai conferir lá Eu espero, viu, parceiro? E aqui é assim, galera Aqui é matando o estresse mesmo E nesse sentido aí Daqui a pouquinho Se nós chegar com a luz do dia Nós vai mostrar lá O vacinamento da ponte lá, galera E desculpa aí Que o vento é ficando um pouco escuro, viu? E aí